Acabou a primeira palestra do quarto dia da semana de comunicação do projeto Conectados. A gente está aqui com o Ricardo Pinheiro da Press Texto. Ele falou com a gente sobre mídias sociais. Todo mundo tem rede social, mídia social. Mas uma coisa que chamou a atenção da gente, as redes sociais também estão olhando a gente? Primeiro, deixa eu dar parabéns para o projeto. Muito legal, muito legal. Eu agradeço muito o convite, foi super legal participar. O papo e o pessoal participou bastante, muito interativo. São muitas mais dessas, né? Se a gente tivesse muitas mais dessas, quem sabe? A gente estaria melhor. Eu acho que elas estão muito mais de olho na gente do que a gente de olho nela. A verdade é essa. Elas estão muito de olho na gente. E esse, como a gente discutiu aqui hoje, é um dos perigos disso. A gente não sabe mais de onde a gente está sendo olhado. E, infelizmente, a gente vive num mundo meio complicadinho com relação à violência. Inclusive violência. Tem muita gente que não posta foto porque tem medo de sequestro. Até nesse ponto a gente está chegando. E é uma verdade, sim. Elas estão muito mais de olho na gente. E aí você não sabe de onde vem a mídia social, né? Quem é o cara que está te olhando? Esse é o problema sério da coisa. Eu acho que é o principal perigo da rede social hoje. Você falou aqui do projeto Conectados, que é um projeto que traz comunicação social para a comunidade. Sempre de forma gratuita. Como você vê um projeto? Como o projeto Conectados e como também a internet pode ajudar ainda projetos como esse? Essa é a parte boa da internet. Falamos da parte ruim, de algumas partes ruins. Essa é a parte fantástica. É a democratização da informação. Eu acho que vocês estão no caminho corretíssimo. Já se previa isso. Já se fala isso. Ah, vai... Daqui a pouco está tudo pela internet, tudo pela web. Acho que é o caminho mesmo. Quando? A gente não sabe. Mas o fato é que ela democratiza muito a informação. E vocês mexendo com comunicação, como você acabou de falar. O projeto deste é o caminho que ele tem que seguir. Porque, infelizmente, o resto todo custa muito dinheiro, é muito entrave, é muita burocracia. A grande mídia não abre espaço para isso. Então, o que vocês estão fazendo, eu não conhecia. Ainda vou conhecer a rádio daqui a pouco. Mas já conheci um pouquinho do projeto. Achei fantástico, embora já seja amigo do Raoni há muito tempo. Tenho ouvido falar muito. Mas, quando a gente chega aqui, a gente vê que a coisa é realmente muito mais profissional. Eu estou surpreso com o que eu vi aqui. E é legal ver mais do que a surpresa com a tecnologia ou com a capacidade de criação de vocês. O mais legal é ver as pessoas. É ver as pessoas que estão curtindo muito este projeto. Participando muito. Entusiasmadas com isso. Meu, muito legal. Show de bola. Esse é Ricardo Pinheiro da Prestexto, participando da Semana de Comunicação do projeto Conectados.